Agora vamos de basquete, viu? Uma das duvidades da liga que organiza a Copa Atalá Esporte de Basquete é a categoria Master. A ideia é trazer de volta as quadras dos veteranos do esporte para incentivar a prática da modalidade cada vez mais. Olhares atentos de uma garotinha ou de um senhor de cabelos brancos. Todo mundo na arquibancada do COC São Paulo de olho no jogo decisivo entre Vital... ...e Real. Partida que vale vaga na final da categoria Master para jogadores de 35 anos para cima. E para enxergar bem, Luiz Mingau joga de óculos e pelo jeito a lente está no grau certo. Luiz é o cestinha da partida com 20 pontos. Às vezes, a idade e a falta de preparo físico atrapalham algumas jogadas. Só que a experiência lapida o talento. E o que a gente vê é uma sequência de bolas direto na cesta, como nesse arremesso de três pontos de João Henrique. Ou com as várias infiltrações do baixinho Temes. Vital sempre na frente, mas com o time do Real na cola do marcador. Das mãos de Sakai. Ou do Cristiano. A disputa segue ponto a ponto até os minutos finais. Só que na hora de definir, a tensão provoca erros. Às vezes, nem adianta tentar uma, duas, várias vezes. Jogo emocionante. 59 a 56 no placar. E a vaga na final da Copa Atalá Esporte de Basquete. Categoria Master é do Vital Raptors. O jogo foi apertado, tivemos alguns bons momentos, mas o final de jogo sempre é emocionante. Isso valeu pela torcida, valeu pelo jogo, pelo espetáculo. Acho que foi muito bom. E ainda bem que saímos com a vitória. Foi uma derrota com sabor de vitória. Certo? E estamos juntos aí. Estamos na competição. Eu acho que vamos disputar o terceiro lugar. E com esse entusiasmo, e com essa segurança, e com esse companheirismo dos nossos amigos, nós vamos chegar lá. Grandes amigos. A gente joga há mais de 10 anos juntos. Só que nesse campeonato a gente resolvi equilibrar mais as coisas e eles foram jogar no time aniversário. Muito bom.